Por Ti, Jesus, me entrego E a mim mesmo nego És a razão do meu viver Em Ti eu encontro segurança Paz real e esperança Muitos querendo a verdade encontrar Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor Quero proclamar Que salvador E transforma as vidas Acende-me, Senhor A chama que se espiou Pois quero falar do Teu amor Por Ti, Jesus, me entrego E a mim mesmo nego És a razão do meu viver Em Ti eu encontro segurança Paz real e esperança Muitos querendo a verdade encontrar Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor Quero proclamar Que salvador E transforma as vidas Acende-me, Senhor A chama que se espiou Pois quero falar do Teu amor Por Te darei a minha vida Por Te darei meu coração Seja a minha vida ou na morte Quero servir a Ti, Senhor Quero, ó Deus, falar do Teu amor Oh, oh, tá o monstro Pois amabilice, Senhor Quero proclamar Que salvador E transforma as vidas Acende-me, Senhor A chama que se espiou Pois quero falar do Teu amor Por te darei a minha vida Eu vou, vou clareando